Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no nosso site. Meu nome é William, hoje com muito orgulho lhe apresento uma nova coleção de anéis de formatura, chama Jornada. Nessa coleção nós vamos começar com o anel de engenharia, é um anel que nós criamos agora e abrange todas as partes da engenharia, tanto a civil como a engenharia mecânica, a engenharia de produção, engenharia elétrica. Nós criamos uma base de anel com uma chamada enguine, que é uma engrenagem, lindo, 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 feito em ouro. O anel clean, limpo, você pode usar com a sua aliança. O nosso anel é feito em ouro 18 quilates e acompanha junto com o certificado do ouro, nosso assinado por nós. As nossas gemas, todas as nossas pedras preciosas, nós compramos aqui, ela bruta, estado bruto, em direto do garimpo. E aqui nós fazemos a lapidação, assim asseguramos a autenticidade da gema. A garantia é vitalícia, passou 10 anos, 15 anos, precisar fazer algum ajuste na peça, nós fazemos aqui e precisar também de algum pulimento na sua joia. Nós estamos aqui presentes, que a garantia cobre tudo, ela abrange toda essa parte da vitalícia do anel. É bem simples, basta clicar aqui no botão abaixo, aqui no nosso site. Aqui você será redirecionado para a Infinity Pay, todos os seus dados do cartão de crédito, os seus dados serão sigilosos, somente a Infinity Pay, que vai precisar ter esses seus dados. Você pode pagar no cartão até em 12 vezes, pode pagar pelo Pix também, pelo boleto bancário, aí você define a forma de pagamento. Para cada numeração, porque nós gostamos de falar diretamente com o cliente, pode ver aqui embaixo que nós não colocamos, porque muitas pessoas ficam em dúvida da sua numeração. Então, nós entraremos diretamente em contato com você e assim nós iremos ensiná-lo como que você vai poder prosseguir com a numeração, tá bom? Então, você fica tranquilo, se caso a numeração, se você passar a numeração, der algum problema, nós ajustamos aqui sem nenhum custo, tá bom? Aqui, nosso preço é mais em conta do mercado, porque nós aqui somos uma oficina. É nessa oficina que são fabricadas as joias e é muito mais em conta do que uma joalheria física, né, num centro, num shopping, porque ali engloba todos os custos, né, da vendedora, o custo do aluguel. Isso tem que transmitir pra um produto. Então, aqui sai muito mais em conta a sua joia, né, com autenticidade, porque na oficina dessa que são feitas as peças mesmo. Então, você tá cortando e indo direto na fonte. Agradeço a sua compra, obrigado e vejo você em breve. Até mais! Música 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 Música